O motorista teria tido um ataque de fúria e tentou atropelar um ciclista. Conta pra gente como é que foi isso, Gabriel. Boa tarde. Pois é, Loares, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Avenida Tapajós, em Aparecida de Goiânia, na Vila Brasília. Essa aqui é uma avenida muito movimentada e foi exatamente por esse movimento que esse homem acabou tendo aí um ataque de raiva, de fúria, e quase então atropelou esse ciclista, mas também bateu em um motociclista e também em um carro. A gente está aqui agora com o Luiz Gabriel, que é esse ciclista que estava passando por aqui e foi confundido com um outro ciclista que teria, segundo o Luiz Gabriel, xingado esse homem. Tudo aconteceu por volta de 8 horas da manhã, né, Luiz? Muito boa tarde pra você. Boa tarde, isso mesmo. Pelas 8 da manhã, saindo de casa e indo com destino no trabalho de Vila Brasília. Você estava passando por aqui, esse homem chegou, o que ele falou pra você? O que ele fez aqui no momento em que ele desce do carro? Eu passando, sem entender nada, ele gritando comigo, eu fiquei desviando do carro dele, sem entender nada. E logo após ele abriu o vidro e começou a gritar comigo, falando que eu xinguei ele, ele me acusando de eu ter xingado ele. Sendo que um ciclista na frente, eu via ele xingando ele, que no caso não foi eu. Quando ele desceu, desceu do carro, me pegou, jogou na parede. Esse armarinho aqui estava em pé, ele começou a me dar um soco, deu uns 5 socos aproximadamente. Me jogou contra esse armário aqui, cai no chão. Quando eu caí no chão, abaixei um pouco ali na porta daquela loja, que deu tempo de eu dar uma corrida. Mas não dei como de correr, minhas pernas bambiou. E um pessoal que estava aqui na loja em frente, pegou sua moto e desceu atrás do motores para tentar localizar a placa. Ao tentar, descendo ali na porta do hospital, ele engatou a ré e veio para cima dos motores com toda a força. Acabou subindo em outro carro, quebrando a frente da moto todinha, que deu porca total na moto. Ele chegou a machucar também esse motociclista? Machucou a perna dele, deu um esfoliamento muito grave. Vocês chamaram a polícia depois disso, né? Chamamos, fui ali até no segundo DP, registrei o boletim de ocorrência, fiz a denúncia contra o motorista. Vocês já chegaram até informações de quem é esse homem, a placa do carro também, vocês já tiveram acesso. O que a polícia falou para você? Sim, sim, tivemos o acesso do motorista, dados pessoais todinhos, mas falou para resguardar, né? Ficar em busca, ele ia ficar em busca e falou para guardar. A polícia disse que esse carro dele teria sido roubado ou furtado, tem essa história mesmo? Isso, o carro foi roubado e também já foi recuperado, então é um carro roubado ali. Agora, o que piora ainda mais essa história, Luares, é que era bem de manhã, provavelmente esse homem estaria levando o filho para a escola, porque dentro do carro, junto com ele, tinha ali uma criança. Você chegou a ver essa criança, possivelmente o filho dele e ele agindo dessa forma com a criança lá no banco do passageiro. Isso, agindo de toda essa maneira com o filho no passageiro. E só Deus sabe o que passa na cabeça da criança, né? Vendo o tratamento do pai e fazendo isso na frente dele. Agora, você chegou a ficar machucado? Onde foram esses socos que ele acabou dando? Também te jogando aqui, né, nesse armário, você chegou a se machucar ou não? Não, não, só doeu mesmo, foi na barriga, foi nas costas, depois arremessar aqui, bati os peitos nessa madeira. Mas, loguinho, já escapei, ele ficou parado aqui, depois saiu, depois foi quando esse outro ocorrido lá embaixo. Inclusive, a gente vai caminhar aqui, Luares, para conversar com comerciantes aqui da região, porque eles estavam contando para mim, antes da entrada aqui ao vivo, que nesse local aqui acontecem muitos acidentes. Nesse caso, o Luiz Gabriel não tinha nada a ver com a história, o homem confundiu ele com outro motociclista, e aí, acabou agredindo ele, depois ele desce aqui nessa rua, né, sentido ali ao hospital, agride também, bate, melhor dizendo, o carro em um motociclista e também em um carro. E agora, eu vou conversar aqui agora com essa comerciante, porque não é a primeira vez que situações como essa acontecem, né? Boa tarde para você. Boa tarde. Aqui tem uma frequência muito grande de acidentes, né? Então, assim, o cruzamento aqui da Tapajós com a Gurupi é um local muito perigoso, sempre acontecem acidentes, né? Então, isso é um fato constante aqui na avenida. E fora a agressividade das pessoas que é impressionante. Então, assim, as pessoas estão sem respeito, sem amor, e cada dia mais você vê essa violência constante no trânsito aqui, né? Então, assim, a gente gostaria mesmo, assim, que eles olhassem para a nossa região, porque muitas vidas estão sendo afetadas aqui com a falta de sinalização, né? E acidentes bem violentos, que é o que a gente presencia constantemente. Inclusive, a gente vai mostrar, o Bradó, que vai girar ali a câmera, para mostrar para a gente que esse aqui é o cruzamento da avenida Tapajós com a avenida Gurupi. E não tem ali uma sinalização indicando que os carros podem fazer esse retorno, entrar aqui na avenida Gurupi. E é exatamente isso que acaba provocando acidentes. Sim, é porque as pessoas não veem a sinalização. Os carros viram aqui, quem vem da Tapajós, sentido Correio, eles viram aqui na avenida Gurupi, porque tem um hospital aqui do lado, então eles viram muito rápido. Pessoas já foram atropeladas justamente nessa esquina. E quem vem do Correio para cá, às vezes para, motociclista para, e quem está atrás não percebe. E o acidente é fatal, né? Porque não dá tempo de frear, não tem sinalização, não tem nenhum quebra-mola. E aqui é essa constância. A gente vê isso praticamente todos os dias. Obrigado pelas informações. Vamos voltar aqui então, Luares, a falar com o Luiz Gabriel, porque agora você aguarda que a polícia consiga localizar esse homem, porque a situação não pode ficar dessa forma, até porque ele pode voltar a agredir outras pessoas na rua, né Luiz? Isso, exatamente. Assim como ele fez comigo, ele pode estar fazendo com outras pessoas, então eu quero cobrar ali o mínimo de justiça, o máximo possível, o máximo da justiça ser cobrada, porque se ele fez comigo, ele pode atingir outras pessoas, pode levar a alguma coisa mais pior. Infelizmente você não está ferido, a bicicleta dele inclusive está aqui, preservada, mas a motocicleta, a moto ali do outro homem e o carro ficaram danificados, ele vai ter que pagar por isso. Luares, volto com você. É o ser humano que está parecendo um bicho no trânsito, né? Brigas, confusões por motivos banais e nesse caso o mais grave, o pai brigando no trânsito, batendo no ciclista, no motociclista, no carro com o filho, no banco do passageiro. Como que essa criança vai crescer assistindo o pai com essa selvageria toda, né? Complicado. Obrigado, Gabriel.